Olá, alunos! Eu sou a professora Mara Bahia do segundo ano e hoje a nossa aula é de cienciais. Vamos falar sobre o tráfico de animais silvestres, tá bom? Vocês já ouviram falar sobre tráfico? Sim, né? Tráfico. Hoje vamos falar sobre os animais, o tráfico de animais, tá bom? Vamos abrir nosso livro na página 203, nosso livro de cienciais, tá bom? Nessa página aqui, tráfico de animais silvestres, tá? Vamos pegar nosso livro e fazer a leitura dessa reportagem, tá bom? Temos uma reportagem, uma manchete que saiu em um jornal, tá bom? O que vamos ler agora saiu em um jornal falando sobre tráfico de animais silvestres, tá bom? Vamos lá. Mais de 370 aves silvestres, tá? Silvestres quer dizer o que não é doméstico, tá? É uma ave, há aves que vivem em florestas, tá? Vivem em seus habitats naturais, tá bom? Então, mais de 370 aves silvestres, vítimas do tráfico de animais, elas são soltas em Pernambuco, tá? Pernambuco é o estado aqui do nosso país, tá? Então, elas foram soltas. Essa foi a manchete desse jornal, é, dizendo, informando que mais de 370 aves silvestres que foram vítimas do tráfico, elas foram soltas em Pernambuco. A beleza dos animais silvestres chama a atenção de todos. Por isso, muitos desses animais são comercializados ilegalmente. Comercializados quer dizer vendidos. Muitos animais silvestres são vendidos, tá? Mas não podem ser vendidos esses tipos de animais, certo? Por meio de uma atividade conhecida como o tráfico de animais silvestres. No Brasil, cerca de 38 milhões de animais silvestres são retirados do ambiente natural por ano. Mais de 38 milhões! Nossa, são muitos animais, na verdade, crianças. 38 milhões de animais silvestres, eles são retirados do ambiente natural deles, lá do habitat deles, para serem comercializados, para serem vendidos, certo? Os animais traficados sofrem diversos maus tratos. Esses animais, eles sofrem maus tratos, podendo, inclusive, não receber comida e nem água. Muitas vezes, esses animais que são comercializados, são vendidos, eles sofrem maus tratos. Muitas vezes, eles ficam sem beber água, sem comer. Que triste, na verdade! Como consequência, muitos desses animais acabam morrendo. Então, quando esses animais são retirados do ambiente natural deles, porque lá no ambiente deles, eles têm comida, têm água. Quando eles quiserem beber, comer, eles têm a vontade. Mas, quando eles são capturados, por esses traficantes de animais, eles passam muito tempo sem comer e sem beber e acabam morrendo. Aqui, filhotes de tigre d'água apreendidos pela polícia em Foz do Iguaçu, no Paraná. Isso foi em 2002. Esses filhotes estavam sendo transportados no interior de sacos pláticos, escondidos em um automóvel. Aí está a foto dos tigres d'água. Vejam aí, no livro de vocês, eles estavam sendo transportados dentro do saco. Já pensou, crianças? Muitos desses bichinhos iam morrer, não é verdade? Dentro do saco, estavam transportando eles para serem vendidos. Acredita-se que, de cada dez animais retirados do ambiente natural, somente um deles chega vivo ao seu destino. Vamos pensar, está falando aqui no livro, que de cada dez animais, dez animais, somente um chegará vivo aonde esses comercializantes querem levar eles, tá bom? Então, é muito triste, não é verdade, o tráfico de animais? Porque nove animais irão morrer e somente um sobreviver para ser vendido. Isso é muito triste, tá? Essa é a triste realidade do tráfico de animais silvestres, que reduz a diversidade de animais nos ambientes naturais. Quando acontece esse tráfico de animais, eles são retirados do ambiente natural deles, não é verdade? Então, eles passam a viver num ambiente que não é deles, né? Então, eles acabam morrendo quando são retirados do seu ambiente. O tráfico de animais silvestres é crime, tá, crianças? Temos que saber que o tráfico de animais silvestres é crime, crime, certo? Quem compra o animal silvestre também é responsável por essa atividade contra a vida, tá? Então, não podemos comprar os animais que estão sendo vendidos ali. Por exemplo, esse tigre d'água, né? Nessa imagem que você está vendo aí no seu livro, ia ser comercializado, tá? Iam vender esses animais, mas foram capturados, tá? Então, é proibido comprar os animais silvestres. Quem vende é criminoso e quem compra também, tá bom? Estar na lei é crime, é crime comprar animais silvestres, tá? Admire a beleza dos animais livres em seus ambientes naturais. Vamos admirar cada animalzinho lá no habitat deles, tá? Mas não devemos comprar os animais rios porque achamos bonitos, tá? Porque queremos um animal silvestre, não devemos comprar esses animais. Valorize a vida silvestre não participando do tráfico de animais, tá bom? Não participe do tráfico de animais, certo? Vamos valorizar a vida desses animais silvestres no habitat natural deles, tá bom, crianças? Então, aqui temos uma pergunta. Como a pessoa que compra um animal silvestre contribui para o tráfico desses animais? Se eu vou comprar um animal que é do tráfico, eu estou incentivando esses traficantes a pegarem mais animais lá da floresta, lá do lugarzinho onde o animal vive. Se tem gente para comprar os animais, então vai ter gente para vender mais animais. Então, não devemos comprar os animais silvestres de crianças. Deixa ele lá no cantinho dele, tá bom? Vamos lá? Para a próxima página, você vai ter atividade, tá bom? Aqui na página 204, vamos ter atividades. Quais dos animais apresentados a seguir são silvestres? Leia as informações e assinarem os quadros desses animais, tá? Aqui, nessa atividade, nós vamos conhecer os animais silvestres, certo? Aqui no primeiro quadrinho, está dizendo assim. Animal que vive livre no ambiente à beira de lagos ou lagoas, alimenta-se de peixes, aves, veados, cobras, sapos, entre outros, tá? Então, está dizendo que é um animal que vive livre no ambiente. Aqui no segundo quadrinho, é um carneiro, tá? São carneiros. Animal criado pelo ser humano em sítios ou fazendas, para obtenção de lã ou carne. Alimenta-se de plantas como o capim. Aqui no terceiro quadrinho, temos o cachorro. Animal criado pelo ser humano e que normalmente depende dele para se alimentar. Sua alimentação é variada, né? Porque os animais podem comer comida e também comem ração, não é verdade, crianças? Então, a alimentação do cãozinho é variada. Aqui no quarto quadrinho, temos o lobo-guará. É um animal que vive livre no ambiente, principalmente na região centro-oeste do Brasil. Alimenta-se de pequenos animais como os ratos, lagartos e aves. Então, você vai assinar um X nos animais que são silvestres. Os animais silvestres, eles vivem livre no ambiente deles. Eles não dependem de homens para cuidar deles, para dar o alimento para eles, tá bom? O animal silvestre, ele é diferente do animal doméstico. É aquele que vive distante do ser humano, tá? Ele vive no seu habitat natural. Assim como ocorre com a fauna presente nas florestas nativas, tá? Assim são os animais silvestres. Os animais silvestres, eles se viram sozinhos. Eles vivem sozinhos na natureza, tá? Então, eles não dependem de ninguém para cuidar deles. Quando eles são retirados do ambiente deles, eles deixam de cumprir a função deles no ambiente, né? Eles mesmo vão atrás da comidinha deles, eles levam a comidinha para os filhotes deles, certo? O tráfico de animais silvestres é uma maneira de comércio ilegal. Ilegal quer dizer que não é certo, tá? Não é certo vender os animais silvestres. Cada vez mais cresce no mundo essa forma, esse tráfico de animais, tá bom? Então, aqui, animais em extinção. Quando acontece os tráficos, o tráfico de animais silvestres, os animais acabam entrando em extinção. Extinção quer dizer que some. Vão sumir os animais e continuarem com o tráfico de animais. Vai acabar essa espécie de animais, tá bom? Extinção significa desaparecimento, deixar de existir. É quando uma espécie de animal corre o risco de não se reproduzir mais, né? Não vai nascer outros animais, tá? Normalmente, espécies de animais sofrem extinção por sofrerem maus tratos causados pelo homem, como a caça, né? Os homens, eles caçam os animais para vender, para comer, muitas vezes, não é verdade? Então, muitos animais são mortos, acabam sendo mortos por causa de suas peles, coros e além da carne, tá? Dos animais. Quando os animais, eles não são mortos, eles são retirados do ambiente deles para serem comercializados e acabam entrando em extinção porque não podem mais se reproduzir, certo? O que podemos fazer para evitar o tráfico de animais, crianças? Vamos lá, primeiro, não comprem animais silvestres, não devemos comprar os animais silvestres, certo? Não comprem artesanatos feitos com partes de animais, como penas coloridas, de animais silvestres, né? Vocês já viram aqueles brincos que são feitos de penas, cordões, travessas, certo? Não devemos comprar esse tipo de artesanato porque se comprarmos, nós estamos contribuindo para o tráfico de animais, tá? Então, o que podemos fazer para evitar não comprar os animais e não comprar artesanatos feitos dos animais? Se presenciar a venda na feira livre ou depósito de tráfico, devemos avisar a polícia, tá bom? A mamãe e o papai têm que avisar a polícia onde estão vendendo esses tipos de animais ou artesanatos feitos de animais, tá bom? Então, vamos avisar a polícia onde estão traficando animais silvestres. Se te oferecerem um animal na beira da estrada, não compre, não compre esse animalzinho. Diga para o vendedor que isso é crime. Vendedor é crime em traficar os animais. Não pode vender os animais silvestres. Somente a conscientização da população poderá desestimular esse tipo de comércio, tá? E proteger o direito à vida e a liberdade dos animais. Se ninguém compra os animais silvestres, então ninguém vende. Se não tem quem compre, não vamos ali vender os animais, tá bom? Vamos deixar os animais lá no lugar deles, tá? Na floresta, no ambiente natural deles, certo? Os animais que podemos criar são os animais domésticos, no sítio, criar boi, vaca, cavalo. Esses não são animais silvestres. Os cachorros, gatos, podemos criar em casa, certo? Então, devemos deixar os animais domésticos lá no lugarzinho deles, certo, crianças? Então, deu para entender o que é tráfico de animais silvestres? Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de ciência de hoje, tá bom? Fiquem com a atividade de fixação, a atividade do livro e até a próxima aula. Tchau!